Fala galera, beleza? Começando esse vídeo É... E dessa vez a gente vai A gente vai pra qual agora? Pegar a chacol A quinta coordenada A quinta coordenada, galera A penúltima, né? Você te falou que era seis Bom Eu acho que era, não me lembro Pode ser sete, oito, não sei Mas tá, olha lá galera Ali tá um buraco que nós fez e tal Apareceu até dois Apareceu um buraco lá Mas beleza É porque, sei lá, eu escutei você falando Mas você fala algumas coisas Aí de repente você já muda Mas tudo bem, vamos lá Eita preula Olha o tanto de zumbi ali De bicho verde, zumbi Bicho verde, zumbi Nossa Eita, caí num buraco Olha só isso, velho Eu preciso... Ah, pera Ei, você é louco, tio Ai, é porque tem um... Ai, meu Deus Meu Deus Eu tô morrendo E o apocalipse Corre Foge Salve você quem puder Foge daí Não fica aí, não Eu tô indo pro buraco Não, não vai pro buraco É que eu tô morrendo, sabe? Meu Deus, velho Eu não treinei que nem gostei Eu não sei das tecnologias que eu gostei Meu Deus Meu Deus, você soltou o apocalipse Não, tem um outro bicho igual um eu aqui Eu tenho que matar ele Miserável Ai, miserável Meu Deus, ele sumiu Ele sumiu, velho Peraí, ele sumiu, mano Eu vi ele ali, morreu Morreu? Peraí, como é que ele sumiu, velho? Velho Ele sumiu, mano Eu achei pão Você viu ele sumindo? Não Ele sumiu bem na minha frente, velho Vamos Vamos pra quinta coordenada Olha, tem um lugar igual aquele Só que ele só tem dois baús É Olha, tem pão aqui Pão é sempre bom Ai, meu Deus Zumbi Você não quer? Eu vou Tô tentando matar o zumbi primeiro Aí, tô indo Ai, zumbi 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 Bicho verde Zumbi Bicho verde Zumbi Pra onde? Aqui Me siga Na onde? Aqui Zumbi, zumbi, zumbi Ah! Onde você tá? Ah, aqui Ah, aqui é legal, né? Olha, tem batata, velho Nossa Ó O que? A gente tem que ir pra lá Pra lá, na onde? Aqui, me segue Para de ser tão lerdo Eu tô te seguindo Eu tô te seguindo Eu vou te dar uma paulada de pera de pau aqui, ó Tão pera de pau aqui Olha, olha Você para Não, eu vou te dar uma paulada Apelão Oi Apelão O que? Eu vou chegar buscar o baú agora Meu Deus O que que é isso, velho? É um vulcão invertido, mano Então, pode já Já ir buscar Putz Pois é, né? Você não fez nada até agora, vai Como é que você não fez nada até agora? Vai, você não fez nada Você tem que ir lá agora Como eu irei passar aquilo lá? Ué, sei lá É Você vai passar Porque senão, ó Ó, ó Eu vou te bater com isso daqui, ó Vou te bater com isso daqui Tá vendo a minha mão? Ó Não, não Grade não Grade não Eu não gosto de grade Tá vendo? É, então Você Você não vai perceber Você não faz nada Só fica parado Eu sou o único que faz aqui Eu gosto de escapular daqui Se você morrer Aí Eu não vou saber Como vai ser o portal Então não faz isso Eu vou tirar aqui a pontinha Eu vou tirar aqui a pontinha Pra Nenhum bicho Vem atrás de nós Beleza Você machucou? Morreu? Mano do céu Olha só isso Deus O que? Já encontrei tudo Mentira Mais oito blocos Ai Minha perna Mais o que? Mais oito blocos De diamante Meu Deus Só bloco de diamante Como será que faz bloco de diamante? Hã? Como será que é esse bloco de diamante? Não sei A gente vai descobrir Cadê onde você tá, meu filho? Ei Você me deixou pra trás Traidor Eu tô Eu tô Eu tô 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 coisado Como assim? Eu Eu tô Procurando minha segurança Ué Você que quer me matar Quase que eu morro Hã? O que que foi? Eu tô mesmo Clexado Eu vou morrer Adeus Mundo cruel Não Como assim? Onde você tá? Onde você tá, filho? Onde você tá, filho? Alô? Onde você tá, filho? Alô? Aliote? 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 Ai meu Deus Cadê o Aliote? Cadê o Aliote? Pera Ai, achei Oh, fala comigo, velho Alô? Me responde Me responde Alô? Você não vai falar comigo, então? Bom Beleza Vai ficar deixando um vácuo, não? Beleza Você vai ficar deixando a gente no vácuo mesmo, então, né? Então, tchau Nem quero falar mais com você também Para de me seguir Eu vou embora E você nunca mais vai me ver Eu achei que você Tava me ajudando, sei lá Você tava do meu lado Pelo que eu tô vendo Era tudo mentira Você só queria pra Aproveitar de mim Para de me seguir Para De me seguir Para de me seguir Eu não quero mais falar com você Você fica me ignorando Ah, teu bicho Você me ignorou Não, eu não tô te ignorando Você não fala comigo Ai Você sumiu de repente Aí você não fica falando comigo Agora também Essas brincadeiras de mau gosto Eu pensei que tinha ficado mudo Que você tinha, sei lá Perdido a voz Mas eu tomei uma flechada E eu desmaiei Então como é que você tava me seguindo Você é só o Nambulo? Eu sou Eu desencogui problemas psicológicos Enquanto estava na cadeia É, isso aí já percebi já Mas tudo bem Ah, onde você vai? Eu não sei Eu vou procurar um lugar Para mim dormir Porque faz muito tempo Que a gente não dorme E se não Eu não vou conseguir fazer nada Eu vou convocar um buraco aqui Bora tirar Vou dormir aqui mesmo E aí A gente Cuidado, amigo Pera, eu vou usar essa Esse lugar aqui Que aí a gente Aqui, ó Não, aí a lava pode desapar Aquecer a gente Quando a gente estiver dormindo Quando fazer frio Ah, verdade Achei que você ia querer, tipo É, aquecer Com calor humano, sabe? Não, melhor não Ah, entendi Cuidado Não corre pra trás Porque eu tô quebrando tudo aqui Eu vou quebrar tudo Não, filho Então coloca um chão aí Ah, não dá Coloca um chão aí Já tá ficando de dia Mas a gente Já faz um monte de dia Que a gente não dorme Tem muita compaça aqui Não dá pra cair aqui Deixa Deixa um espaço Que é bem Pode só fazer o seguinte Aí aqui, ó Aí aqui nós abre Só essa parte de baixo Tá vendo? Que aí a gente não tem Perigo de cair E fica ainda pegando A luz Nossa, tem muito ouro ali, ó Tá Entra aí, bora dormir Eu vou Vamos dormir, então Ok, então Bom Eu vou dormir nessa pedra aqui, tá? Tá bom Eu vou Vou colocar uma madeira Porque uma madeira é mais É mais Macia que uma pedra Você quer também? Não, obrigado Eu tô pensando em ir dormir na Obsidian Pra ver se é macia Não, acho que não A madeira é mais macia Então, ok Boa noite Boa noite Então Antes eu terminar de gravar Antes Nossa, se eu deixar essa câmera gravada A noite Gravando a noite inteira Ela ia estragar na hora Então Estraga Aham, aham Aham, sei Estragar Não entendi a piada Não entendeu? Não É uma câmera Gravando os dois Dormindo de madrugada Eu não tô entendendo, cara Você De uns minutos pra cá Você está meio que Sei lá Eu tô com medo Tô com medo de De dormir aqui Junto com você Nessa casa Nessa casa não Nesse buraco Relaxa Relaxa Então É isso galera Compartilha aí pros seus amigos É Compartilha aí pros seus amigos Comenta aí Eu vou dormir E aí Eu vou E aí eu vou ficar sabendo O que vocês estão falando comigo E tal, né Então É isso aí É É É só isso Só pra vocês compartilhar Pros seus amigos E Comenta aí Que eu Que é É muito importante Que agora eu vou Agora eu vou escutar vocês falando Que agora eu vou dormir, né Então É isso aí galera Valeu Falou E Tchau Pera tchau pessoas, né Mas tudo bem